Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser vídeo da TV Box, que eu prometi hoje, né? Segunda vídeo da TV Box. Quem já é inscrito aqui no canal sabe que eu fiz um vídeo falando sobre a TV Box, instalando o Free Fire. Quem não assistiu, eu vou deixar aqui pra você assistir ou aqui na descrição. Mas hoje é um vídeo completamente diferente. Eu vou falar porque eu tive a ideia de instalar a Free Fire na TV Box, se vale a pena você comprar uma TV também e vamos ver se vale mesmo a pena você instalar e se funciona mesmo. Então vamos começar que o vídeo tá top demais. Então, eu estou aqui com essa TV. Ela é uma TV e monitor bem antiga. Comprei em 2014. Foi minha primeira TV. E aqui é a TV Box, tá? Aqui é a TV Box. Pra quem já é inscrito no canal conhece ela, né? É da marca MXQ Pro 4K. Mas não é 4K não. Depois eu vou falar sobre isso também. Ela esquenta bastante, tá? Ela esquenta bastante. Dependendo da sua TV Box, se ela for melhor, ela não vai esquentar tanto assim. Então, vamos falar aqui sobre isso. Você comprou uma TV Box só pra fazer o vídeo aqui? Não. Essa TV Box eu achei no lixo. Como assim, Eric? Achou no lixo? Achei no lixo como achei aquele notebook. Então eu fui lá, achei ela, liguei e funcionou. Só que a pessoa deve ter bugado a TV Box que não sabia resetar ela. Então pra você resetar essa TV Box, se você vem aqui atrás dela, né? Vai ter umas conexões igual P2. Mas não é P2, é outras funções. E lá no final desse conector tem um botão que você reseta ela. No finalzinho do vídeo eu vou desmontar essa TV Box pra você ver como que funciona. Então se você tem curiosidade do que tem dentro dessa TV Box, no final do vídeo eu vou desmontar ela pra você ver. E tinha um botão lá, né? E eu fui lá e cliquei, resetei ela e funcionou. A pessoa tinha bugado o Android da TV Box. Então isso aqui, ó, é a mesma coisa que um emulador, né? Que tá instalado o Android. Então isso aqui é um emulador, tá? Então Eric, eu já entendi como é que tu achou essa TV Box. E como é que tu teve a ideia, por que você teve a ideia de instalar Free Fire na TV Box? De onde surgiu essa ideia? Então pessoal, surgiu a ideia aqui do nada, assim. Eu tava pensando, né? Tava pesquisando sobre TV Box, se vale a pena ou não. Porque eu instalo TV Box também aqui no prédio, no condomínio. O pessoal compra, né? E eu instalo. Aí eu sempre mexo com isso aí. E eu vi lá, né? Na Play Store, quando fui pesquisar a Netflix. Porque o pessoal que compra isso aqui é pra assistir filme, mexer no YouTube, na TV que não é Smart, né? E o pessoal também assiste TV aberta nesse aparelho aqui, né? Globo. As TVs abertas aí, normal. Com assinatura de não sei o que, pra ter várias opções. TV Box, pessoal, é proibido vender, né? Eu não sei se ainda é, não sei. Mas eu já ouvi falar que é proibido vender TV Box. Porque é a mesma coisa que Gato, Net, Sky Gato, esse negócio aí, né? Porque você tá hackeando as TVs abertas. Que é pago e você consegue de graça aqui, né? Então, e eu fui lá e consegui, pessoal. Consegui achar Free Fire e eu cliquei e instalou. Instalou. Na casa do cliente mesmo, né? Aí a pessoa nem sabia. Depois eu fui lá e desinstalei, né? Eu disse, olha só, funcionou mesmo, hein? Aí eu disse, eu tenho uma TV Box em casa. Vou testar. Ela tava guardada aqui na gaveta junto com as minhas meias. Então eu vou lá testar e funcionou bem. Então, se você tem uma TV Box em casa, Eric, eu tenho, meu pai comprou e não usa. Testa Free Fire nele. Testa? Vai saber. Mas se você vai comprar, se você quer comprar TV Box, não aconselho, tá? Não aconselho. Essa TV Box aqui custa R$250, dependendo muito do lugar onde você vai comprar. Tem TV Box da Xiaomi. Xiaomi, marca de celular. O pessoal gosta bastante. E a TV Box custa aí 500, 600 pila, né? E é capaz de funcionar bem mesmo o jogo. Enquanto eu falo aqui, você não vai conseguir ver aí, né? As configurações. Você vai lá nas configurações. Aqui no sistema de display, você vai ter a resolução da sua TV. Essa aqui vai até 1920x1080, 60 FPS. Então a sua tela tem que ser Full HD. Essa tela aqui não é Full HD. Você viu que tá cortado aqui, ó. Tá tudo cortado, bugado. Então é isso aí que acontece. Se essa tela fosse 4K e o aparelho também, ia ser perfeito, tá? Então esse aparelho aqui não é 4K porque não tem resolução 4K aqui. Ah, Eric, mas é só botar em alto, automático. Não vai ficar. Eu já testei, não vai ficar. Eu nunca liguei essa TV Box numa TV 4K porque eu não tenho. Mas se um dia eu tiver, vai saber, né? Então, porque eu nem assisto TV, né, pessoal? Eu nem assisto TV. Então, enfim, TV aqui pra mim é só mesmo pra mexer no computador. Então aqui, ó, não vem. Então aqui é 1920x1080 e ponto final. Não inventa moda, não faz nada aí, tá? Deixa pra lá. Então aqui, quando você desliga tudo da tomada, a data e hora reseta, sabe? Ele fica em 1920, não sei o quê. Então ele fica bugadaço. E pra você ajeitar, você vem aqui nas configurações, né? Normal. E você vai lá em data e hora. É a mesma coisa aqui no celular. É a mesma coisa, tá? Então se você não tá vendo muito bem aqui, é a mesma coisa aqui no celular. Mas eu vou botar aqui um videozinho rapidinho, né? E você clica aqui em cima, datas e horas automáticas. A internet tem que estar ligada pra você fazer isso. Que ele vai pegar a data e hora da rede, da internet. Então a data tá certa. Dia 22 de agosto. Tô gravando esse vídeo no domingo, que eu vou postar amanhã, que segunda, que você tá assistindo esse vídeo, que é hoje. A data tá certa. Só a hora aqui não. A hora aqui, ó, tá 5 e 20. Depois que você fez isso, você pode instalar seu jogo. Senão não vai funcionar o Google, sabe? Porque se a data e hora tá bugada, não vai funcionar. Porque o Google não reconhece se você tá nesse exato momento aqui mesmo, né? Ele pensa que você tá antigaço aí. Mas enfim. Aqui eu vou conseguir mostrar de boa o jogo abrindo, né? Então aqui, ó. Ela esquenta, tá? Se você tem uma TV Box mais moderna, é capaz de não esquentar tanto assim. Porque o processador é muito melhor. Eu não sei se todas as TV Box têm o mesmo sistema do Moto G, porque emulador também tem. O pessoal instala a versão do Android do Moto G, o celular, né? Da Motorola. Eu não sei por quê. Ó, aqui a marca, ó. Garena. Tá funcionando bem, hein? Muito bom. Olha ali, ó. Abrindo o jogo, velho. Na TV Box. Ó, tá conectada via HDMI. Sem cabo, porque eu tô usando Wi-Fi. Mas o bom é você usar o cabo. Eu não vou botar porque tá meio longe. Tá esquentando bastante aqui embaixo. A sorte é que tem uma saída de ar aqui, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Vou aumentar aqui o volume. O botão é touch, né? Então, aumentando o volume. Vou dar um clique no mouse, ó. Vou dar um clique no mouse e vai dar um clique lá, ó. Ó, o jogo abrindo, né? Quando acontece isso. Eu já botei minha conta do Facebook. Então tá tudo certo. Vamos esperar abrir. O sistema Wi-Fi desse negócio aqui é muito fraco. Muita gente reclama, né? O filme fica travando. O YouTube fica travando. Não vai. Conecta via cabo, pessoal. Simples, tá? Conecta via cabo. Então vamos fechar aqui as propagandas do jogo. Como você pode ver, trava bastante. Mas, Eric, dá pra jogar nesse negócio? Sim, você tem que instalar o emulador e o sistema de OTG. A mesma coisa que no celular, tá? Eu fiz um vídeo instalando o Free Fire. Eu fiz um vídeo jogando o Free Fire no celular usando o mouse e teclado. Muita gente fala que aquele emulador pode dar ban. Eu não sei. Mas eu não sei se você quer mesmo. Se você quer mesmo fazer um teste, né? Eric, eu tenho uma continha de teste aqui só pra ver mesmo se dá ban. Você pode testar. Mas, enfim, eu não aconselho. Se você tem uma conta aí profissional, uma conta aí que você gasta mesmo na conta e gemou, você pode perder sua conta. Não explodiu a TV... Olha, já tá pegando o áudio aí, ó. Ó, 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 Raiatu. Fica quieto aí que eu vou terminar o vídeo, tá? Fica quietão aí, mano. Então a TV Box tá quente. Então fiquem com a desmontagem da TV Box pra você ver como que funciona. Muito bem, pessoal. Então vamos desmontar a TV Box. Então tem quatro parafusos. Aqui só tem dois, né? Porque eu botei pra facilitar. É muito simples. É muito simples mesmo. Você pode tirar a plaquinha. Ela é fixada junto com a carcaça, né? Então essa é a plaquinha da TV Box. Olha só que simples. Então aqui, ó, é o sistema, né? Isso aqui, ó, eu acho que é o processador e essas aqui são as memórias RAM, né? Aqui deve ser algum chip de controle. Ou aqui é o chip, ou aqui é a memória RAM. Então uma das duas é a memória RAM e esse aqui é o processador do sistema. Essa peça aqui, ela é usada no sistema de internet. Então em roteador, você vai achar essa peça aqui também, junto com as entradas e saídas do seu roteador. Você se lembra que eu falei sobre o reset, né? Como assim, Eric? Resete aqui nesses botões? Sim. Quer ver, ó? Nesse botão você vai engatar a sua chave? Ela vai reto, né? Cuida pra não botar muito que pode quebrar as peças aqui. Então aqui não vai ter nada. O bom é você ir com um palito de dente, tá? Não vai com uma chave assim. Eu vou porque eu já sei como funciona, né? Mas se você nunca fez isso... Então nesse segundo P2, que é uma entrada, né? Você vai apertar e vai ter um botão ali, ó. Olha só o botão, ó. Esse aqui é um mini botão. Você vai com a chave e ela vai encostar lá, ó. Isso aqui, ó, se você não sabe o que quer, é a plaquinha Wi-Fi, né? Então aqui... Então esse chip deve ser o que controla o Wi-Fi, né? Porque é a mesma coisa as plaquinhas Bluetooth. Tem um sinalzinho, umas cobrinhas, né? De cobre. Certo? Então é isso aí. Então o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado da desmontagem da TV Box. Você viu como é que funciona? Você nunca tinha visto? Comenta aqui o que você achou. Se você pensou que era uma coisa muito mais evoluída, um negócio muito mais complexo. É só uma placa, pessoal. É uma placa bem simples. É a mesma coisa que um celular. Só não tem tela e bateria, né? Mas é a mesma coisa que um celular, tá? Se eu não falei alguma informação que você sabe, comenta aí que eu posso fazer uma terceira parte. É isso aí, terceira parte. Essa é a segunda. Eu posso fazer mais um. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo pra todo mundo. Ah, e se você quer assistir mais um vídeo meu, eu vou deixar ele aí no lado pra você assistir. Então é isso aí. Tamo junto. E até amanhã. Tchau.